É organizado pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que neste momento é o maior instituto de investigação e astronomia do país. É organizado também pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, mais facilmente conhecido pela sigla ITQB, e claro, pela casa que nos está hoje a acolher, o Centro Cultural de Belém. Já houve uma primeira sessão deste ciclo, que foi dedicada à procura de vida em Marte, e a nossa hoje é ir para Marte. Queria só fazer, antes de começarmos propriamente, deixar um alerta, que esta noite, por causa do mau tempo, não haverá observações astronómicas que estão previstas sempre no final deste ciclo. Temos connosco um astrónomo, o Rui Agostinho, e um biólogo, Pedro Fevereiro. Começo por apresentar, então, o Rui Agostinho, é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem investigado, não só, mas sobretudo, a estrutura e evolução da Via Láctea, que é a nossa galáxia, e o impacto do ambiente da galáxia e da radiação das estrelas nas condições de vida. É muito conhecido, muita gente, como divulgador também de ciência. Pedro Fevereiro, que é coordenador do Laboratório de Biotecnologia de Ciências Vegetais, do ITQB, vamos já dizer assim, e é professor também na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Para além disso, é o presidente do Centro de Informação Biotecnológica, que é uma associação que se dedica a explicar o que é biotecnologia no país, e é um defensor dos organismos geneticamente modificados, ou transgénicos, que considera que não tem um risco acrescido para a saúde humana, nem animal, e também para o ambiente em geral. Começava pelo Pedro, a perguntar-lhe, se agora fôssemos todos, todos? Ou Pedro, vá, numa viagem para Marte, que plantas é que escolheria para levar consigo, se, no fundo, que papel é que as plantas poderiam ter na viagem, pelo menos durante a viagem, e depois não sei se em Marte, teriam condições de sobreviver, dado talvez o excesso de radiação, a gravidade, e outras condições menos próprias, talvez. Está bem. Antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi feito para estar aqui. Muito obrigado também, Teresa, pela apresentação e pela primeira pergunta. Bem, ir para Marte, ou seja, levar plantas para Marte é extremamente fácil. Há várias formas de o fazer. A forma mais fácil de fazer é agarrar, assim, umas coisinhas como estas e enchê-las de sementes e transportá-las. Exceto o ano de casos muito particulares, todas as plantas são capazes de produzir sementes que se mantêm viáveis durante o tempo necessário para chegar a Marte e as condições que são conhecidas de voo, por certo, não as prejudicarão. Eu não sei se têm noção, mas algumas sementes para poderem germinar têm que passar, têm que ser, vamos pôr assim, ativadas com ácido sulfúrico. E, portanto, as condições, estas estruturas são extremamente resistentes. Uma questão completamente diferente é, chegando a Marte, saber se elas conseguem germinar e se conseguem sobreviver num ambiente com as características que Marte apresenta. Marte não tem praticamente atmosfera. A atmosfera que tem é praticamente constituída apenas por dióxido de carbono, cerca de 95%, tem menos de 1% de oxigênio e, embora algumas pessoas digam, está bem, mas as plantas até retiram dióxido de carbono da atmosfera e utilizam-no. Sim, mas as plantas, como todos nós, respiram e respiram com recurso ao oxigênio e, portanto, se não tiverem suficiente, não podem sobreviver. Mas existem mais problemas. As plantas necessitam forçosamente de água, como a grande maioria, se não todos os organismos vivos, e nós sabemos que não existe água livre disponível nem da superfície e, aparentemente, até agora, tem sido difícil provar que existe no subsolo do Marte. Portanto, a pergunta é subdividida em duas partes, levar as plantas até Marte? Muito simples. Fazê-las sobreviver em Marte. Muito complicado, pelo menos neste momento, se não conseguirmos, pelo menos, ter água disponível. Eu penso que, mas eu penso que no subsolo de... Há muita procura de água em Marte, tem uma longa, longa história, mas penso que no subsolo, neste momento, há algumas provas que indicam que, pelo menos, existirá água líquida. Mas, de qualquer maneira, o que é que faria a gravidade às plantas? Antes de passar aqui ao Rui. Sim, a gravidade é outro dos problemas. Sabemos que o campo gravítico de Marte é muito mais farco, que é cerca de um terço, um terço do nosso, o que também cria alguns problemas. e um dos problemas tem a ver com aquilo que as plantas, aquilo que se pode denominar nas plantas de gravitropismo. As plantas sentem... Aliás, as plantas, como todos os organismos que habitam no nosso planeta, sentem a gravidade. E isso é que faz com que, por exemplo, mesmo que viremos uma planta ao contrário, as suas raízes continuam a tentar procurar o centro da Terra. E esse, por exemplo, é um dos problemas que teríamos que resolver caso fosse possível fazer as plantas sobreviver em Marte. é que esta sensação perder-se-ia parcialmente. Mas a realidade é que, mesmo em Terra, isso pode acontecer em condições particulares. Eu depois, quando passarmos à fase das perguntas, eu vou-vos passar alguns destes contentores, vamos pôr isto assim, mas neste caso, não sei se conseguem ver, eu tenho uma planta a crescer neste recipiente, no meio de cultura, e conseguem ver um rendilhado. Este rendilhado são raízes que, em vez de se afundarem no meio de cultura, cresceram em sentido contrário. E isto tem a ver, simplesmente, com uma regulação hormonal que está aqui estabelecida neste caso particular. O que quer dizer que, se calhar, com um bocadinho de paciência, alterando a regulação hormonal dentro das plantas que queremos levar para uma gravidade mais baixa, conseguiríamos ultrapassar os problemas relativos à falta de gravidade. O problema é que não é só a falta de gravidade, é um conjunto de condições que fazem com que, de facto, seja um pouco mais complicado chegar a uma solução. Que eu diria que, provavelmente, não seria impossível se tivéssemos realmente vontade de construir, e agora vem a parte que a maior parte das pessoas não gostam, que é a parte da engenharia genética, de construir uma planta que resistisse às condições, à maioria das condições que existem à superfície do planeta. A Rui, assim pergunto-lhe, só para mantermos o tema ainda das plantas, não do ponto de vista técnico, mas se pudesse escolher uma planta para levar consigo mais para a oferição pessoal numa viagem a Marte, teria alguma assim? Dito. Uma rosa. Uma rosa. Muito bem. Morrer por morrer, morro com uma rosa ao lado. Mas vamos então embarcar nesta viagem e do ponto, como astrónomo, iríamos ao encontro, se fôssemos para Marte, que planeta é que iríamos encontrar? Como é que seria o dia? Como é que é o ano? As tempestades? O que é que encontraríamos? O que é que veríamos no céu? Marte tem duas luas. Mas como é que veríamos a Terra? No fundo, como astrónomo, conte-nos como é que seria essa viagem para Marte. Eu já lá estive. Mas deixa-me descrever. Já lá estive em sonhos. Exatamente. Agradecer primeiro o convite para estar aqui ao Instituto de Astrofísica também, obviamente, e o trabalho todo que lá se faz. E é um prazer estar aqui também com o Pedro. E também consigo primeiro dar essa palavra. A segunda palavra é a viagem para Marte. é extremamente complicada. De facto, o envio do primeiro roverzito que andou à superfície de Marte levava sensores de radiação, porque sabia-se perfeitamente que Marte, não tendo um campo magnético e não tendo uma atmosfera densa, basicamente, toda a radiação que vem do espaço atinge a superfície. E, curiosamente, é que mesmo durante o caminho, e esse trajeto até foi de alguns meses, os sensores estavam dentro do pequeno roverzito, iam dentro da nave, iam protegidos, e os números são assim, em 180 dias, aquilo coletou uma quantidade de radiação equivalente a 320 milisieverts. Ok, isto é muito ou é pouco? Nós, por ano, o valor médio na Terra é apanhar entre 2 a 3 milisieverts. Portanto, aquilo na viagem apanhou 320. Só fala o robô de que está a falar. Depois continua. Não é o Opportunity, é o outro. É o Pathfinder? Não é o Pathfinder. Não, é anterior. Isto é 2013, saíram... Ok, só para nos 5 anos. Só me está a vir o Discovery, mas não é o Discovery. Perfeito. Hã? Spirit. O? Não é o Spirit, não. Ok, tudo bem. Não é o Spirit, então o outro, ok. Mas o número é assim, quem trabalha nas centrais nucleares e, obviamente, tem sensores de radiação, está permitido receber até 40, 30, 40 por ano. Por ano. Portanto, estão a ver que esta viagem para ir para lá de 320, mesmo estando blindado na nave, isto é, preocupante. Isto faz com que a saúde da pessoa entre num risco de aumentar cancros em mais de 5%. E depois de ficar à superfície de Marte, tem duas hipóteses. Ou faz um bunker enterrado e não vê a superfície lindíssima de Marte que é só calhaus. É uma coisa lindíssima, espetacular. Também tem um vulcão gigante. Tem, é o maior, proporcionalmente é o maior. Aquilo tem cerca de 24 km de altura e Marte é pequenino. Portanto, é uma imagem impressionante. Mas é tudo também encarniçado. Quer dizer, aquilo não muda muito a paisagem. E se quiser vir à superfície, o que as contras demonstram é que os 500 dias que aquilo tem estado à superfície, e nós gostamos de viver à superfície para ir plantar coisinhas e pôr os animais, em 500 dias apanham-se outros 320 milisieverts. Portanto, está a ver que isto é radiação cósmica, é ultravioleta solar todo e torna-se complicado. Depois alguém diz, ah, eu esqueci-me das canetas em casa na Terra, vou de volta. São mais 320 para cá, mais 320 para lá, tudo isso acumula. Isto, quando começo a pensar nisso e a ver que é difícil enviar foguetões para lá, porque se eu quiser levar o meu laptop de 2 kg, não é? Ah, vou fazer o laptop para fazer umas contas. Os 2 kg daquilo exigem cerca de 130 kg de foguetão. Portanto, cada 2 kg aumenta em mais 130 kg de foguetão e os foguetões estão limitados. Começa a ver qual é a planta que eu vou levar. Mesmo aquela rosa, eu para levar a rosa terei de não levar outra coisa qualquer que seja mais interessante. E as contas são feitas assim. Eu, para levar a rosa, tenho que atirar alguma coisa fora. Ponto final. Mas, de qualquer maneira, pareceu destruir-nos um pouco os sonhos. Com tanta radiação não sobreviveríamos. Enterrada no chão. Faz um bunker dentro do chão e faz isso porque, repare, está a falar de raios cósmicos, tanto galácticos como extragalácticos. Essa radiação atinge toda a superfície. A própria geologia de Marte está marcada por essa radiação. Enquanto que aqui na Terra estamos protegidos e o que é que temos na Terra? Quando o nosso campo magnético inverte a polaridade, ficamos expostos à radiação de partículas, não à radiação eletromagnética, porque essa não é travada pelo campo magnético. Mas aquilo que são partículas altamente energéticas, protões, ou núcleos de hélio, ou eletrões em alta velocidade, os protões são os mais abundantes, em número, é grande quantidade de hidrogênio, não chegam à Terra porque ficam presos à espira lá no campo magnético. Desligam o campo magnético, eles não atingem a superfície da Terra porque temos uma atmosfera espessa. A atmosfera espessa protege-nos desse empate. E essa história na Terra mostra que tivemos já regularmente, não há um período, mas há uma regularidade de inversão de campo magnético, centenas de milhões de anos e não há extinções em massa na Terra. Portanto, a bicharada aguenta-se, acontece qualquer coisa, mas não há aquelas grandes extinções em massa. Chega a Marte, não há nada disto. Não há uma atmosfera densa. A atmosfera em Marte é tipo um centésimo na nossa. É um centésimo na nossa. Portanto, faz assim para inspirar e não há estes litros todos de ar. Não há. Há um centésimo disto. Tem que respirar cem vezes e guardar lá dentro essa coisa toda. Portanto, qual é o ambiente que vem em Marte? Para já tem um solo desolado. Aquilo, já devem ter visto imagens e estavam a ver aqui o filme. Portanto, esse é o ambiente. É pior do que isso porque se virem mesmo as fotografias dos rovers que lá andaram ou do Espírito ou dos outros, aquilo é tudo couro de ferrugem como esta alcatifa que aqui está porque é riquíssima em óxidos de ferro. E aquilo não muda muito. Não muda muito em todo o lado. Tem crateras, tem zonas com marcas de onde a água existiu. Enquanto o planeta esteve quente a seguir à sua formação, o aquecimento permitiu manter temperatura para a água estar em estado líquido e depois quando a temperatura baixou a água congelou, é um processo lento, mas durante esse processo a água correu e deixou marcas, deixou estruturas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, como a atmosfera nunca foi muito densa, a evaporação é rápida. Nós aqui não temos uma taxa de evaporação rápida porque a atmosfera é densa e é rica em H2O, em água. Em Marte, não. Se vierem para a rua com este copo de água em Marte, ele borbulha instantaneamente e vai-se. Portanto, quando levam o copo à boca, não tem nada. É simples, é assim. Aliás, a propósito, vou beber um bocadinho de água marciana. É que isto é a mesma água que há em Marte. Ora, o que é que aconteceu em Marte? A força gravítica é pequena, a molécula de água e devido à baixa pressão, aquilo evapora, passa a estado de vapor e tem o problema à ausência de campo magnético. O que lhe faz é que, tal como na Terra, na parte alta da atmosfera terrestre, a molécula é ionizada, a molécula é partida e depois é arrancada pelo vento solar. E Marte perdeu basicamente a água toda. Só tem moléculas pesadas na atmosfera, que é o CO2. Portanto, quando perguntam o que é que a gente vai lá ver, ou aquelas imagens dos Dust Devil, os diabinhos dos redemoinhos, aquilo é de baixa densidade. Aquilo é baixa densidade. Um vento, vamos comparar, um vento a 100 km por hora bate na parede e a força feita é um centésimo da nossa aqui. Porquê? Porque a quantidade de partículas por metro cúbico é um centésimo da nossa. Não é um centésimo porque a massa molecular média é ligeiramente diferente. Mas não tem tanta força como tem cá. está a ver? Mas a poeira existe. Tem. Tem o problema da Lua. É pior do que a Lua porque essa poeira quando se levanta, devido à pouca força gravítica, percorre o planeta todo. E nós aí, quando é que foi? O mês passado, tivemos uma tempestade de poeira que tapou o planeta todo. As fotografias de Marte não mostravam a superfície de Marte. conclusão disso, depois da tempestade, têm que vir cá para fora limpar o pó dos painéis celulares. Está sério? Têm que vir. Os carrinhos não têm ninguém lá para ir limpar o pó. O que é que acontece ao recarregar das baterias? Vai-se. Porque aquilo está coberto de pó. Está mesmo coberto de pó. Portanto, quer viver em Marte, tem os painéis celulares à superfície, de vez em quando têm que vir à superfície e limpar o pó destas estruturas todas. E é um pó extremamente fino, tal como na Lua. Muito fino. Aquilo agarra-se a tudo e penetra em todo o lado. E os astronautas na Lua sentiram isso na pele. Aliás, vejam fotografias dos homens que tiveram na Lua com o escafandro, não é? Quando entraram no módulo lunar para retirar aquilo tudo, ficaram todos besuntados, todos cheios de pó lunar. E aquilo não saía. E as pessoas andaram a estudar qual é o impacto da poeira na nossa respiração. Sobrevivemos ou não sobrevivemos? O que é que acontece à espeturação? Há uma série de coisas giras. Basicamente, é, tem que levar um bom escafandro para aguentar isso tudo. E não sai de dentro dele. É uma vida maravilhosa. Bom, Pedro, voltando a si. Já sabemos que as condições são muito difíceis para cultivar plantas em Marte, como acabou de explicar, da gravidade e da radiação e tudo mais. e a questão da água, que é fundamental. Mas, para além disso, imaginemos que ultrapassávamos tudo isso. O solo seria um solo apropriado ou isso é indiferente para esta questão? Bem, as plantas não precisam, precisam, obviamente, de um conjunto de nutrientes sobre a forma de sais que têm que estar disponíveis. Eu vou confessar que não sei de cor toda a composição do solo de Marte. Talvez o Rui saiba. Mas, um dos aspectos que, como biólogo, acho interessante é que, para além dos nutrientes minerais, as plantas necessitam também de um bioma. Ou seja, precisam de outros organismos que lhes permitam, que estão mais ou menos associados com elas, mas que, no fundo, permitem com que as plantas possam sobreviver de uma forma razoável. E esse é também outro dos problemas. É que, colocando as plantas no solo de Marte, mas sendo o solo de Marte tanto quanto se sabe incapaz de suportar ou não tendo outros tipos de vida, e estou a pensar em diversos tipos de micro-organismos, também é outra questão que levantará problemas à sobrevivência das plantas. Embora, por exemplo, e voltando às sementes, existem atualmente metodologias que são utilizadas para recobrir as sementes, inclusive, com inóculos de micro-organismos que lhes são favoráveis, de forma a que, quando elas são semeadas, possam precisamente usufruir desses micro-organismos. O que seria, provavelmente, se pudesse fazer em massa nos solos de Marte, procurando, eventualmente, e descontando aquilo que foi dito relativamente, lá está. o conjunto de características de Marte são grandes desafios, são desafios muito grandes à vida, tal como nós a conhecemos atualmente. Eventualmente, estou a pensar nos níveis de radiação, os níveis de radiação que o Rui falou, obviamente, que criam, ou viviam praticamente a vida, tal como nós a conhecemos. Existe, existe, pelo menos, uma espécie de bactérias que se descobriu recentemente, que vive a alguns quilómetros, a dois ou três quilómetros de profundidade na Terra, que recolhe energia de fontes de radiação, e que vive à custa dessa energia, não diretamente, mas indiretamente, que vive à custa dessa fonte de energia, e vive próximo dela, portanto, essas bactérias têm mecanismos que lhes permitem, no fundo, recuperar dos estragos que são provocados pela radiação. E, portanto, no limite, com alguma paciência, se conseguíssemos transferir, por exemplo, para as plantas ou para outros micro-organismos, esse tipo de mecanismos, poderíamos começar a pensar num processo de colonização. Agora, a questão é, com tudo o que foi dito, a primeira coisa que é clara é que eu não vejo nenhuma forma de daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos a gente ir para Marte e vamos cultivar plantas e vamos estabelecer lá uma colónia, seja onde for. é impensável desse ponto de vista. Admito que, se fosse possível, recorrendo a processos robotizados, fazer algumas experiências com organismos vivos, não pessoas, com organismos vivos, depois de selecionarmos e ou modificarmos esses organismos de forma a se aproximarem de uma capacidade de tolerância às condições. Mas não creio que se possa pensar em mais do que isso e não num prazo tão curto quanto aquele que tem sido dito que é 2030. Impossível. Quer dizer, eu diria que mandar pessoas neste momento, nas condições tal como as conhecemos para Marte, é uma missão suicida. Bom, por um lado, nem sequer, mesmo os foguetões que têm capacidade para colocar carga, portanto, uma cápsula e outro tipo de carga numa órbita fora da Terra, estão neste momento a ser desenvolvidos. e mesmo a cápsula para levar pessoas, a mesma coisa. Portanto, esses planos, de facto, estão todos muito atrasados. Mas, para além disso, há que vencer todas essas questões técnicas, mas, para além disso, ainda há todas as outras questões técnicas de nos colonizar o planeta, de construir lá uma base. Portanto, sim, eu penso... 2030, eu acho que é uma coisa... Pronto, obviamente, as pessoas gostam de colocar prazos, às vezes, para não os cumprir, não é? Outras vezes, é para fazer com que as pessoas sintam necessidade de desenvolver novas perspetivas e novas formas engenhosas de encontrar soluções um pouco pressionadas precisamente por essas metas que se pretendem atingir. Mas acho que, neste caso, é um pouco demasiado. É, e é só acrescentar que a NASA, com o projeto que foi lançado pelo Obama, há quanto tempo atrás, 2000 e não sei quantos, o que é que... 8 ou 9, foi por aí, exatamente. O que é que aconteceu? Definiu 2030, a semana passada, a discussão sobre o projeto espacial americano redefiniu o seguinte, para a final da década de 2020, eventualmente 2030, conseguirem pôr qualquer coisa na Lua. Na Lua. estão a discutir pôr na Lua qualquer coisa. Serem capazes de, e a discussão estava, isto é lá na Comissão Técnica sobre a NASA e a Exploração Espacial dos Estados Unidos, a discussão é, vamos fazer um armazém na Lua, não tem tanta pintarola, como pormos uma estação orbital em volta da Lua. E a discussão anda à volta disso. mas a data passou para 2028, 2029, porque é necessário ir para a Lua, fazer um armazém na Lua, armazenar combustível na superfície da Lua para pôr em órbita da Lua e a partir daí fazer o lançamento para Marte. Eu vou dizer porque é que isto é assim, porque lançar daqui para Marte, a carga útil do Fogutão é menos do que 1%. Nós fazemos, nós, quer dizer, a tecnologia hoje faz cerca de 1,5%, 2 ou 3%, quando é para órbitas baixas à volta da Terra. Quando o mesmo Fogutão quer enviar carga útil, carga útil é somos nós, mais a água que bebemos, mais as telecomunicações que precisamos, o sistema de filtragem todo que, para nós estarmos a viver, isso é carga útil. E anda à volta de 2%. A maior parte dos Fogutões é 1,5%. Para aí, para Marte, é menos do que 1%. E esta é a tecnologia. E os Fogutões estão limitados em peso, atualmente. Ainda não se conseguiu fazer nada equivalente ao Saturno 5. O Saturno 5 foi para a Lua, era capaz de pôr à volta da Terra 140 toneladas. Atualmente, o maior faz 40 e vai fazer 50 e 60. Estão a ver a diferença daquilo que estamos a falar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é que têm que levar comida para... A viagem daqui a Marte, quanto tempo é que é? 6 meses. 6 meses fazem as sondas, fazem as sondas porque levam... A carga útil é menor em peso e põem muito combustível para depois travar na aproximação de Marte. Se eu quiser levar laptops e mais arrosas para a namorada e mais não sei o quê, então faz-se a trajetória de energia mínima, que é aproveitar a elipse e isso demora 8 meses para lá. Portanto, é bom dizer aos jovens que querem treinar e ir para Marte, fecham-se no quarto e não saem de lá durante 8 meses e para melhorar a questão vivem com o irmão ou com a irmã, de quem são grandes amigos durante 8 meses e é a viagem para lá. Mas isso já foi testado, já foram testados, já foram feitos ensaios na terra de pessoas viverem mais do que 8 meses confinadas dentro do que se chama aquele projeto Biosfera. Mas a parte da psicologia foi um falhanço. Está bem, foi um falhanço, mas eles estiveram lá mais de 8 meses. Não, primeiro não. As pessoas deram-se mal e saíram de lá e tiveram que injetar oxigênio e tiveram que pôr nutrientes no sistema que aquilo não era autossuficiente. Porque essa questão de... Hã? Tiveram pragas lá dentro? Ok. Porque essa questão de irmos todos desconfinados numa nave espacial para Marta ou para outro sítio qualquer, meses a fio, tem o problema das dinâmicas sociais e da parte psicológica que não é muito fácil, não é? Por causa disso é que as pessoas são escolhidas a dedo. Há pessoas que não aguentam fazer isso. Quem vai... Os astronautas, as pessoas que vão para esse ramo são testadas para ver se aguentam estar nesses ambientes. Há uma questão psicológica também. nem toda a gente. Nem toda a gente. Certo. Bom, falámos das diversas dificuldades, mas também se fala, não sei se numa visão mais de ficção científica, na terraformação de Marte. Isto é mesmo o passo muito, muito, muito à frente. Ou seja, transformar a atmosfera de Marte numa atmosfera que um dia nós, ou talvez a espécie que nos suceder poderia ir para Marte respirar e assar. O que eu pergunto é se a terraformação de um planeta, neste caso de Marte, se é uma coisa tão da ficção científica e que teria de se socorrer ao mesmo tempo, penso das plantas, mas falou da questão do dióxido de carbono e da falta ou quase ausência de oxigênio. Portanto, significa que isso, que essa forma como Marte é mataria esses planos? de transformar a atmosfera do planeta numa atmosfera mais parecida com a nossa? A realidade, eu vou tentar dizer alguma coisa, mas a realidade é que o Rui é muito mais competente do que eu para responder, porque eu acho que isso tem a ver com as características do próprio planeta, não tem a ver com a parte biológica, porque a parte biológica depende claramente daquilo que o planeta é. Eu vou dizer, vou dizer uma estupidez, ok? Se nós conseguíssemos de alguma forma reativar o núcleo de Marte e conseguíssemos criar um campo magnético, mas isso é preciso uma quantidade, não faço ideia, a quantidade de energia que seria necessária, mas supondo que nós tínhamos, sei lá, agarrávamos, não sei se se lembram de um filme em que se construía uma nave para ir até ao centro da Terra, porque o centro da Terra estava... Sim, porque o núcleo... Lembras-te daquele filme de ficção em que as pessoas iam lá em baixo e depois punham cargas nucleares à volta ou em determinados locais para conseguir com que o núcleo voltasse a acelerar, porque o núcleo estava a desacelerar e a Terra estava... E a perspectiva é que a Terra ia morrer. Se nós tivéssemos essa capacidade em Marte e se pudéssemos recomeçar a ter o núcleo de novo ativado, eventualmente poderia-se criar um campo magnético e uma... e no fundo uma gravidade que permitisse pensar nisso. Agora, eu diria que sem isso deve ser muito difícil, mas o Rui deve saber muito melhor do que eu. Os parâmetros físicos não favorecem uma coisa dessas, de todo, para além de eu acreditar em Hollywood e o filme Total Recall faz exatamente isso, não sei se alguém viu a primeira versão do Total Recall em que o Schwarzenegger efetivamente explode a bomba deixada pelos extraterrestres que existem e estiveram em Marte, toda a gente sabe disso também, e aquilo liberta muito oxigênio e muita água e de repente a paisagem deixa de ser aquela coisa árida e temos prados verdejantes com vaquinhas por ali. Portanto, isso é. Se ali o tem, eu acredito, é verdade. A realidade da ciência é ligeiramente diferente. A realidade da ciência é assim. A molécula de água, devido à temperatura que Marte tem e Marte está com uma temperatura sempre negativa e isso favorece o manter as moléculas presas. Porquê? Porque a baixa temperatura é sinónimo de terem baixa velocidade. A molécula que vai para cima vai com pouca velocidade e a força gravítica consegue trazê-la. Portanto, a molécula de água em Marte está à temperatura média que Marte está e temos de falar da temperatura média porque há as zonas onde o sol passa a pino e no verão porque Marte também tem o eixo inclinado a 23 graus, 24 graus, também tem estações do ano. Também tem verão, primavera, inverno e é na primavera que se tiram as minhas fotografias com aqueles prados verdejantes mas quando chega ao verão a temperatura aumenta e fica próximo de zero. E aqui quando estudamos um planeta temos que ver essas particularidades todas. É nas zonas quentes que a atmosfera fica mais quente as moléculas andam mais rapidamente atingem a alta atmosfera mesmo assim não dá velocidade de escape. O problema não é velocidade de escape há umas tantas que fogem mas a quantidade é pequenina. O problema é a radiação do sol. A radiação do sol e o ultravioleta todo que entra e a radiação de partículas ioniza aquelas moléculas a partir do momento em que elas ficam com carga elétrica são arrastadas com o vento solar que está a passar ao lado. E isso faz uma fuga constante dessa atmosfera. Portanto a situação hipotética que é instantaneamente por milagre de Hollywood criou uma atmosfera rica em água e oxigênio é dar tempo ao tempo que ele vai fugir todo. Portanto tem que arranjar um mecanismo de estar constantemente a criar essa atmosfera. Está a ver? Não é fazer uma vez e fica pronto. Não. Não é. O interessante é que a própria NASA fala muitas vezes da terraformação mas se calhar está a pensar em Hollywood. É um sonho. Quer dizer quando fala de tempos muito longos pode falar de muitos centenas de milhões de anos isso à escala da vida humana é quase infinito. O problema é carregar a tecnologia toda para lá. E isso é um enorme problema mesmo. Um enorme problema. Com as condições técnicas que temos atualmente só se houver uma revolução mesmo do ponto de vista de conhecimento científico permita pensar numa coisa que não temos agora. É outra forma de outra velocidade para chegar lá e outras formas de energia que nós temos disponíveis atualmente. Eu vou deixar a porta aberta e a brincar um bocadinho mas claro obviamente há sempre essas hipóteses. Eu estou a pensar outra vez em Hollywood porque estava a pensar ainda na questão das plantas e estava a lembrar que mesmo Hollywood é muito curioso. Estava a lembrar de um filme que também passa por aí às vezes que é aquele filme do John Carter do Bar Sum e estava a lembrar das paisagens que mostravam e de repente lembrei assim mas não há uma única planta naquele filme. Mas há água. Mas há água o que é curiosíssimo. Mas não há uma única planta e por causa desta conversa comecei a pensar mas como rei é que eles como é que aquelas civilizações se alimentavam alimentavam-se de quê? Porque não há produção primária não havendo produção primária mais nada consegue mais nada consegue sobreviver e de facto se calhar eles tinham alguma razão ou no facto não pôrem lá plantas nenhumas é porque embora pusessem lá água é que realmente não há mesmo condições e a terraformação usando as plantas se possível era a minha ideia não porque tínhamos que começar por mais baixo muito mais baixo do que as plantas não é? Portanto seria de facto um processo que levaria muitos milhares ou milhões de anos a desenvolver-se mas lá está mas antes disso tínhamos que ter as condições físicas planetárias adequadas não há muitas dúvidas Deixe-me só comentar um bocadinho sobre a tecnologia das naves espaciais e dos lançadores não tem mudado muito ao longo destas décadas têm-se experimentado novas tecnologias mas não é para lançar da superfície da terra é uma vez estando no espaço sem nenhuma força a puxar por mim então basta dar um toquezinho para aquilo andar em frente e isso essas tecnologias têm sido testadas e as tecnologias e uma que já foi testada com a nave que foi para Plutão o que é que fez? leva a bordo uma quantidade de átomos que são injetados para trás a alta velocidade estamos a falar de átomo a átomo chama-se motor iónico portanto é sujeito a uma grelha de campos elétricos é acelerada em alta velocidade atirado para trás conservação de momento linear o átomo vai para trás a nave vai para a frente eu atiro um dois três quatro cinco e de facto a New Horizons demorou apenas dez anos até chegar a Plutão em vez de demorar os quarenta habituais mas ao chegar a Plutão fez selfies de Plutão e foi-se embora e não parou porque não tinha combustível para travar e vai continuar foi redirecionada para passar num transneptuniano para poder estudar o transneptuniano mas são tecnologias que funcionam quando a nave já está no espaço sem nada o outro é fazer as velas solares abre-se uma vela e o vento solar embate e vai empurrando lentamente tal como se fazem as causas dos cometas são produzidos pela força pressão de radiação funciona quando nos afastamos da estrela acabou essa coisa morre agora para lançar debaixo de uma força gravítica não temos novas tecnologias não temos quase para terminar Pedro agora é mesmo uma pergunta para biólogo prometo são as pessoas mais difíceis se vamos imaginar não há nada não há nenhuma razão que nos faça pensar que as leis de Darwin e no fundo da evolução não pudessem no fundo funcionar em Marte não é? portanto se nós cultivássemos se nós levássemos uma planta ou se nós vivêssemos lá ao fim de muitos milhões de anos se fosse possível já sabemos já mencionou-se dificuldades técnicas todas seria de esperar que nos tornássemos numa coisa muito radical face à terra e que as próprias plantas e outros seres vivos também se tornassem evoluíssem de uma forma muito radical atreve-se a imaginar em que direção é que isso poderia seguir? vamos lá ver eu não acredito que se nos pusessem a nós ou qualquer organismo agora neste momento lá que fôssemos capazes de fazer esse processo aparentemente se pensámos que eventualmente Marte em situações mais primordiais já teve vida e há muitas pessoas que consideram essa hipótese como plausível o facto dele já não ter vida demonstra que a vida tal como a conhecemos não é capaz de evoluir no sentido de suportar as condições que são criadas agora o que o que dá uma indicação no fundo lhe dá uma resposta talvez não total mas parcial àquilo que me está a perguntar do meu ponto de vista talvez fosse interessante ainda testar essa hipótese de outra forma que é não esperar pela evolução e pelo menos com micro-organismos tentar construir qualquer coisa que eventualmente soportasse essas condições a tecnologia de base existe não sei se tem noção mas atualmente nós conseguimos a partir de uma caixa biológica nós conseguimos introduzir todos os genes que são necessários para que essa caixa biológica passe a ser um ser vivo o que quer dizer que nós conseguimos juntar todos os elementos genéticos necessários para que isso aconteça no fundo para que haja vida e eventualmente poder-se pensar desenhar um conjunto de no fundo um genoma ou seja um conjunto de genes que tivessem funções que permitissem suportar condições bastante mais radicais do que aquelas que nós conhecemos até porque alguns organismos que nós conhecemos já têm funções que são muito extremas existem alguns organismos micro-organismos que sobrevivem a temperaturas muito elevadas ou a temperaturas muito baixas a pressões muito elevadas alguns também que sobrevivem com radiação relativamente elevada portanto muito provavelmente e seria muito interessante testar isso conseguir-se pelo menos a nível do micro-organismo construir qualquer coisa que fosse que suportasse essas condições agora daí a conseguir um organismo como um ser humano vai a uma distância muito grande só antes então rápido para tentarmos ouvir as perguntas 23 segundos e meio é só assim de fato Curiosity é o nome do rover que eu estava a querer lembrar-me de há bocado nem ele nem o espírito nem o outro à superfície e ele em particular foi para a cratera de Gale que tinha uma geologia associada a barros e estruturas ligadas com água e todas as análises feitas em profundidade em profundidade é tudo à superfície não há nenhum que tenha feito um furo em profundidade que o problema não é ter a broca o problema é enviar a broca para lá e a tecnologia todas as análises bioquímicas deram zero tudo portanto são muitos anos de análises feitas em vários locais e tudo aquilo é zero é o que temos a superfície sim obrigada perguntas são bem vindas boa tarde obrigado obrigado pelas duas intervenções eu gostava de fazer uma pergunta ao professor Pedro Favreiro não sei se foi por coincidência mas depois do professor Rui Agostino ter dito que Marta era alvo de um chuveiro de radiação cósmica falou que algumas plantas aproveitam a radiação foi logo a seguir e eu pergunto que tipo de radiação é que essas plantas aguentam e depois se é possível criar em vez de fazer com que Marta seja igual a Terra fazer um bocado o contrário que a Terra seja igual a Marta ou seja fazer plantas cá que nós já sabemos que vão ser possivelmente vão aguentar lá nomeadamente aguentar com a radiação cósmica porque além das partículas que o professor falou há muito mais e algumas chegam cá como os moões os peões e por a fora chega cá muita partícula e elas de facto algumas de nós já sabemos como é que elas chegam cá e já podemos fazer as suas plantas a pergunta é essa Ok Obrigada Respondo já Na realidade talvez me tenham expressado mal porque não são plantas são micro-organismos existem alguns micro-organismos que são capazes de suportar níveis elevados de radiação de radiares terrestres seria interessante eu não tenho não estou a par desse tipo de trabalho mas seria interessante por exemplo nos locais em que houve acidentes nucleares fazer uma e deve existir esse trabalho deve estar feito já em muitas situações verificar o tipo de micro-organismos e mesmo de outro tipo de organismos mais evoluídos que se encontram nessas regiões e verificar quais que mecanismos é que se desenvolveram que permitiram que permitem suportar o dano que é criado pelos níveis de radiação a radiação são eu lembro-me ter lido era produzida por urânio pelo urânio e por outros e por outros e por outros elementos radioativos portanto mas não são plantas não são plantas são micro-organismos plantas confesso que não conheço nenhuma que não quer dizer que não existam plantas que tivessem sido sujeitas a radiação existem inclusive variedades cultivadas que foram sujeitas a processos de radiação para desenvolver alterações genéticas embora aleatórias que depois de selecionadas se verificou que eram úteis do ponto de vista das características inclusive em termos de alimentação eu não sei se tem noção mas existem milhares dessas variedades a serem utilizadas basta dizer por exemplo as massas alimentícias são produzidas por variedades de trigo duro que foram muitas delas desenvolvidas em Itália e que foram com recurso a essa tecnologia e portanto o que quer dizer que as plantas de facto suportam melhor do que nós por exemplo níveis relativamente elevados de radiação sobretudo se estiverem nestas condições ou seja no estado de semente Obrigada Pedro Mais perguntas? Talvez já Se calhar aceitávamos duas perguntas agora assim de uma forma rápida então Obrigada Boa tarde A pergunta é destinada ao professor Rui Agostinho e diz respeito à blindagem das naves Falou que o rover que foi transportado para Marte registrou uma quantidade elevada de radiação Agora nós temos uma estação orbital espacial internacional que certamente já desenvolveu uma blindagem bastante superior à que foi nessa nave a caminho de Marte porque não acredito que algum astronauta pudesse lá viver os meses até acho que o recorde neste momento está em mais de um ano de permanência no espaço Gostava que comentasse isso porque penso que a blindagem já existe a tecnologia já existe não é uma questão de falta de tecnologia pode ser mais pesada mas daí a tal base da Lua para reduzir os custos de lançamento de um furtão fosse eventualmente construído na Lua Tá, obrigada aqui Boa noite Existem várias premissas que eu gostava de considerar que anulássemos por exemplo se anulássemos o problema da radiação o problema do campo magnético o problema da atmosfera e considerássemos que existe de facto água no solo da Lua e até ao momento o que nós ouvimos falar aqui foi em cultivar e nós poderíamos começar pelo princípio ou seja porque não usar a própria água que está no solo de Marte e começar pelas algas e começar pelos micro-organismos que podem viver na água e eventualmente estudar micro-organismos que possam através do oxigênio que existem na água simultaneamente começar a retirar o CO2 que existe na atmosfera e começar um processo semelhante àquele da formação da Terra tirando com isto com o problema da radiação o problema do campo magnético e portanto que seriam eu acho que a ciência tem que começar a isolar os problemas e não podemos estar a abordar os problemas todos de uma vez porque senão não há soluções Obrigada Rui quer responder já se fizer favor Sim sobre a ISS A ISS tem um cobertor muito forte que é o campo magnético terrestre ela está apenas a 400 km de altitude está dentro do campo magnético forte que nós temos por causa disso para além de ter uma blindagem obviamente para manter o ser humano lá dentro é pesada foi construída com muitos voos não foi um único voo foi com muitos voos tem que estar está a tirar partido de não apanhar também com o vento solar em grande quantidade como se apanha quando se sai do campo magnético terrestre portanto sai dos mil e tal quilómetros entra pelos cinturões de Van Halen que tem lá as partículas todas prisioneiras afasta-se disso tipo 4 ou 5 raios terrestres após isso e entra numa zona em que o campo magnético terrestre vai para zero e a partir desse momento apanha com tudo em cima o problema é o peso esse é sempre o grande problema se aumentar a espessura da chapa que foi à volta para proteger os humanos vai ter que não levar outras coisas esse é sempre o grande problema não é impossível não, não é impossível o problema é estamos limitados nas toneladas que se conseguem colocar no espaço obrigada eu do ponto de vista do ponto de vista científico eu concordo completamente consigo nós a forma uma das formas de tentar resolver é isolar as diferentes os diferentes problemas e ir começando a resolver aqueles que são resolúveis e depois progressivamente tentar encontrar soluções para os restantes o problema é que no caso de ser vivos podemos estar a pensar até em algas ou micro-organismos esse tipo de solução quando queremos por exemplo desenvolver uma nova variedade eu estou a pensar nas plantas que é aquilo que eu conheço melhor raramente funciona quando abordamos um problema isolado porquê? porque nós selecionamos ou modificamos ou construímos uma planta para resolver um problema mas esse problema não se encontra isolado no meio ambiente encontra-se contextualizado numa série de outros fatores que existem e para os quais nós temos que e que temos que pensar neles também quando temos quando estamos a a criar aquela entidade podem julgar um bocadinho estranho esta formulação criar uma entidade mas de facto em melhoramento nós falamos por exemplo em idiotipos nós idealizamos uma determinada planta para um determinado conjunto de condições mas não não podemos pensar bem ela é resistente se ela ela é resistente por exemplo à radiação mas e depois eu vou pô-la vou pô-la em uma baixa num campo gravitico baixo e ela em vez de me crescer para cima forma uma bola ou eu penso pronto vou resolver a questão da gravidade mas depois tenho que pensar bem mas a maior parte do tempo ela vai estar se não todo o tempo vai estar numa temperatura abaixo de zero e em que a disponibilidade da água é baixíssima como é que eu para no ponto de vista biológico eu não posso pensar nas questões isoladas eu tenho se quer desenhar alguma coisa eu tenho que desenhá-la em conjunto eventualmente mas mesmo assim se for no subsolo temos que encontrá-la no subsolo e enviar para lá os organismos o professor Rui disse que não se encontrou até agora nenhum 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 registro orgânico mas ninguém garante que não existam lá os próprios organismos lá em baixo que vão competir com aquilo que nós enviámos para lá portanto existe existe de facto uma série eu não estou a dizer que eu concordo é assim eu também obviamente quando tenho um problema tento isolar as diferentes porções e ver como é que como é que consigo resolver para poder simplificar mas a realidade é quando se pensa num organismo vivo e em tudo o que o rodeia normalmente não funciona pensar dessa maneira quer dizer podemos eventualmente pensar separado mas temos que olhar para o todo Obrigada mais perguntas? aceitamos duas rapidamente então Boa noite já se falou aqui várias vezes que um dos principais problemas será vencer o afastamento do planeta Terra ou seja quebrar a barreira e passar para lá da atmosfera a minha pergunta aqui é quais é que serão as metodologias não para continuarmos no que vamos fazer com o que estamos a fazer agora por causa do peso e da tal barreira do 1% e talvez explorarmos outro tipo de opções quais é que são os principais problemas por exemplo caso de elevador espacial quais é que serão os principais problemas físicos uma vez que já existe bastante desenvolvimento feito em nanotecnologia para construção de novos novos materiais principalmente microtubos de carbono e tudo mais quais é que serão os principais problemas físicos porque esse aí é que será os principais problemas ou seja depois de nós termos o material fora da atmosfera será muito mais fácil nós conseguimos levar a tecnologia para o outro lado era essa a minha pergunta o que é o elevador espacial? o elevador espacial é tão simples como colocar uma estrutura para fora da atmosfera para termos uma plataforma em gesto acionária ligada diretamente ao planeta Terra será que isso é possível ser feito ou é simplesmente ficção científica? ligada como? um cabo havia outra pergunta havia ali atrás outra pergunta boa noite era para o professor era uma pergunta para o professor Pedro primeiro que tudo começaram a palestra ao dizer as condições que as plantas iriam encontrar no planeta de Marte pelo que as minhas perguntas a minha primeira pergunta seria relativamente em que medida é que os processos chilémicos fluémicos e até mesmo de produção de hormonas vegetais e a sua aplicação seriam afetados dentro na planta e a minha segunda pergunta referiu que a radiação seria importante no processo fotossintético da planta porém nós sabemos que a radiação também traz alguns problemas ao nível da recombinação genética e portanto problemas poderão sofrer algumas mutações como é que seria possível evitar este problema obrigado o Rui quer responder já ou mais ou menos deu por respondido eu queria reforçar a pergunta era o professor Pedro posso responder posso essa ideia de um cabo daço esticado lá para fora em que a gente vai subindo pela corda e chega lá ao espaço não é é uma ideia velha mas que não funciona quer dizer a ideia existe vou dizer é maluca seria impossível manter aquele cabo em no completamente rígido teria que ter uma estrutura lá em cima e a velocidade que tem aqui na terra é tangencial teria de gastar a mesma energia com o foquetão a subir o cabo porque naturalmente se está à espera que se bastaria encostar o cabo para ser puxado para fora evitando o motor a resposta é não isso não acontece tem sempre pegar no cabo e fazer força para ir tem sempre que fazer isso não é o problema é manter o cabo também portanto vai gastar imensa energia a tentar manter aquele cabo de modo que todas as pessoas que já abordaram isso nunca viu nenhuma agência espacial nunca viu nenhuma a gastar dinheiro a testar uma coisa dessas segundo aspecto e também com cabos mas que foi testada e que também não deu muito bom resultado não é para ir para fora mas era tentar utilizar o que? diferença de potencial através de um cabo esticado para baixo utilizando as ionizações diferentes ao longo de um cabo elétrico ver se seria possível criar ali uma espécie de bateria para alimentar os sistemas a bordo também não deu grande resultado painéis solares é muito mais eficiente novas tecnologias para sair epá não há nada deixa-me só dizer rapidamente o que é que é mais razoável na cabeça das pessoas é fazer isto por etapas para sair do planeta Terra para fora para ir para longe eu preciso ganhar uma velocidade de 11,2 km por segundo tic tac 11,2 porquê? por causa da força gravítica da Terra se eu quiser fazer o mesmo a partir da Lua a força gravítica é um sexto já não preciso de um motor tão forte ou pode ao contrário se o motor for o mesmo a carga útil pode aumentar e essa foi a ideia vou lançar isto não a partir da Terra mas da Lua e a segunda ideia não, nem é mesmo da superfície da Lua é de uma estação espacial à volta da Lua e então a etapa é saio da Terra faço um armazém na Lua na Lua transfiro para a estação espacial da Lua e da Lua atiro para Marte isso é um processo de muitas viagens intermédios para fazer lá o armazém e este é um processo lento a pergunta é quem é que quer gastar o orçamento de Estado a fazer isso a questão é Obrigada Pedro, quer responder? Bem eu diria que no caso das plantas o maior problema se calhar não é a questão da fotossíntese porque existe luz suficiente portanto devem existir fotões suficientes para ativar um sistema fotossintético em Marte eu acho que os problemas põem-se por exemplo na questão de facto da translocação da translocação de água ao longo da planta por exemplo com o campo gravítico com um terço e com que vai criar logo imensos problemas se se pensar numa planta colocada à superfície de Marte com temperaturas negativas em que toda a água que existe na planta se não for rapidamente sugada para o espaço que vai congelar completamente temos um problema adicional é que não há movimento a gente poderia pensar que o movimento que devido à força da gravidade o movimento dos líquidos no interior da planta não seria funcional mas a temperaturas negativas o problema é que nem sequer líquido há há só sólidos a não ser que eventualmente se conseguisse desenhar uma planta que produzisse um osmólito uma substância que estas temperaturas negativas que fosse organicamente compatível e que permitisse manter a água dentro da planta no estado líquido e eu não conheço nenhum portanto a realidade a realidade a realidade é que a última pergunta seria relativamente aos sistemas que permitiriam aos sistemas biológicos que permitiriam por exemplo reconstruir os danos criados no DNA esse é o único sistema que eu conheço que eventualmente se poderia melhorar em termos relativamente às questões da radiação porque realmente existe os sistemas biológicos têm uma série de processos e como disse existem micro-organismos que têm que ter esses processos biológicos portanto a capacidade de reparar rapidamente danos criados pela radiação porque senão não poderiam sobreviver próximos de fontes de radiação como aquelas que existem em alguns locais portanto essa poderia ser complicada do ponto de vista de tecnologia mas eu julgo que seria talvez o mais fácil de resolver neste momento deixa-me só acrescentar os números sobre radiação quando fazemos decair quando o urânio decai ou coisas do género estamos a falar de partículas alfa com a energia na casa dos meves ou dezenas de meves mega mega 10 à 6 ok os raios cósmicos atingem não é 10 à 6 atingem 10 elevado a 15 10 elevado a 18 e há coisa de 10 elevado a 19 essas partículas entram e partem tudo portanto quando põem plantinhas e a minha rosa querida do coração ali é o coiso apanha com radiação cósmica dessa obrigada mais alguma pergunta? sim mais duas assim tentamos que sejam para conseguir responder a tudo boa noite eu vou fazer uma pergunta utópica no meio da utopia que tudo isto me parece e a pergunta utópica é a seguinte já tivemos uma viagem tripulada à lua recordamos muito bem nos anos 60 69 se não estou aí eu numa numa célebre madrugada vermos o astronauta a sair a entrar na lua pôr uma bandeira americana aos saltos na lua voltou para a nave mas de lua não deve ter conhecido nada propriamente no plano científico de lua não deve ter conseguido nada porque é que eu digo isto porque tenho-vos ouvido falar dizer a possibilidade da criação de uma base na lua que posteriormente facilitasse a ida a marte agora eu pergunto como é que duas uma ou isso seria por sondas ou isso seria por montagem de astronautas que lá se deslocassem mas nós reconhecemos a lua do momento depois de uma viagem à lua nunca mais houve nenhuma viagem nem se sabe logicamente os orçamentos não dão para tudo é o grande problema do orçamento que aumenta a utopia que aqui estamos todos de alguma maneira a abordar não seria preferível aperfeiçoar neste caso nesta perspectiva de abordagem a marte não seria preferível aperfeiçoar as viagens à lua conhecer melhor a lua e depois a partir daí tentar montar a tal base em ligação terra-lua e seguir a marte enfim é uma utopia mas é uma pergunta que vos deixo obrigada só vi mais uma pergunta aí atrás sim olá boa noite a minha pergunta é para os dois professores e é muito simples visto que para ambos o que me pareceu é que o título desta palestra não vai acontecer o marte 2030 a minha questão é que título devia ter esta palestra então marte 2100 marte 2200 ou se com todos os problemas de que falámos aqui vamos acabar por perder o interesse e nem sequer vamos vamos olhar para o outro planeta ou para o outro satélite que não marte e perder o interesseleiro obrigado obrigado exato eu acho que nos destruíram os sonhos Rui ficámos arrasados ficámos arrasados o título possível é como morrer em marte em quase eu tirava o 2030 e punha só um ponto de interrogação marte ponto de interrogação e já seria bastante razoável é porque bem eu acho que o professor Rui também está nós estamos a fazer um bocadinho de humor mas eu acho extraordinário que a espécie humana se ponha a pensar em chegar a um ponto a este ponto tendo em consideração aquilo que somos e as limitações efetivas do ponto de vista técnico e biológico que temos portanto obviamente isto é de facto uma utopia neste momento não quer dizer que desistamos que se desista dela isto também levaria a muitos tipos de discussão que tem a ver também estamos a gastar recursos para ir para uma situação como esta e temos os problemas que temos no sítio onde vivemos não é? e os problemas que temos são muito muito complicados portanto eu antes de pensar em terraformar qualquer planeta pensaria em garantir a sustentabilidade do planeta Terra portanto é óbvio que estamos aqui a conversar sobre sobre este tema mas é óbvio que se me perguntassem a mim é mais acho interessante ou acho importante gastar recursos de todos os tipos mesmo recursos intelectuais não pensarem mais nada só pensar o número de pessoas que estão dedicadas a pensar como é que chegamos a Marte provavelmente eu diria não não quero se fosse eu a mandar supondo que havia que havia déspetas iluminados que tivessem que tivessem capacidade de mandar eu dizia imediatamente neste momento zero pronto e se calhar já estou a falar disso só rápido eu penso que já respondeu de certa maneira a questão da Lua vai-me dizer se é rápido eu prometo em 15 minutos dou a resposta e depois aceitamos mais uma pergunta para terminar mas para contrabalançar este aspecto negativo e para reforçar aquela ideia é assim é a curiosidade humana é o engenho humano e a nossa e a busca incessante do conhecimento que nos leva a fazer isto isto é um motivo para desenvolver o conhecimento científico de ir à busca de soluções de ir à procura de coisas novas que possam ser utilizadas aqui e ali portanto estes desafios fazem parte daquilo que é ser humano sermos humanos portanto seria muito mal se dissessemos a ciência está toda feita, acabada vamos como já foi dito ano passado duas ou três vezes vamos encostar e parar aqui não este é um desafio excepcional porque mesmo que o ser humano não vá viver em Marte porque o ser humano que viver em Marte no futuro não será este há de ser outra coisa há de ser outra coisa é bom que nós com a tecnologia com o conhecimento científico possamos estudar a possibilidade dessas coisas acontecerem seja ser humano seja planta seja o que for portanto isto é um excelente motivo para desenvolver e produz ciência produzem-se artigos e é bom produzir artigos que dizem que sim e artigos que dizem que não isso desenvolve conhecimento que tem ramificações paralelas que um dia são utilizadas na nossa sopa essa é a verdade portanto faz falta faz esta é a perspectiva fisicamente irmos a Marte não não é num futuro próximo não mas há malucos há o SpaceX ele promete que vai ter o foquetão a seguir não é o Heavy o Heavy é capaz teoricamente pôr 14 toneladas em Marte que não é muito não é muito ok põe muito mais toneladas na Lua e já responde à questão da Lua mas tem que ser o foquetão a seguir que ainda está em construção mas ele está ativamente a trabalhar nisso ele é um visionário ele é maluco ele gasta dinheiro e está a caminhar nesse sentido porque um dia vai lá pôr pessoas vai ser difícil arranjar pessoas para ir para lá muito difícil os primeiros humanos ai Jesus é como eu levará uma rosa consigo ok a questão da Lua a questão da Lua e da utopia da Lua é assim nós sabemos muito sobre a Lua e soube-se muito sobre a Lua as Apolo trouxeram 400 kg de rocha deixaram sismógrafos a trabalhar deixaram coletores de partículas e trouxeram muito conhecimento de desenvolvimento tecnológico e de máquinas que permitiu desenvolvimento de máquinas que hoje estão no nosso dia a dia como são as máquinas da diálise por exemplo isso vem do programa da Lua a gente não sabe a Lua está mais mapeada por uma sequência de naves que fotografaram aquilo em alta resolução e até estudaram o subsolo as pessoas sabiam que há água congelada na Lua ah sim senhor porque a Lua não tem uma força gravítica que é um sexto da nossa evaporou tudo saiu tudo mas aquela que ficou congelada no subsolo está lá e foram atiradas propositadamente naves divididas em duas uma contra o subsolo para atirar resíduos para o ar e a outra fez petroscopia do que estava a ser a sair e viu-se que há muito mais água no subsolo do que os modelos indicavam portanto a Lua tem água tem e isto de ir para a Lua esse plano foi aquilo que esta nova administração nos Estados Unidos que já não é nova ele já lá está há um ano e tal disse para a NASA não não é Marte a primeira etapa é a Lua nós vamos voltar à Lua e os administradores da NASA disseram isso ir a Marte neste momento de 2030 é utopia mesmo é maluquice vamos é voltar à Lua e aliás aquilo que eu mencionei a discussão na semana passada na comissão da NASA era alguém ter dito os chineses vão pôr um homem na Lua que os chineses estão a trabalhar nisso e nós Estados Unidos vamos perder o encanto de termos lá colocado a primeira pessoa e essa é a etapa para qualquer coisa que venha a seguir é estarmos na Lua mesmo porque a Lua é que a Lua é fácil a Lua são três dias para lá e três dias para cá contrariamente a Marte que são oito meses para lá e oito meses para cá a Lua é já ali fazer estações espaciais isso é simples está feito agora a grande discussão é manter a ISS durante quantos anos mais porque os materiais degradam-se o embate das partículas de micrometeoritos vai danificando e a discussão agora é fazer uma segunda estação espacial entre chineses Estados Unidos e mais alguém que se queira juntar e isso está na forja os chineses estão a pôr massa nisso a sério muito dinheiro nisso portanto a etapa está lá e os chineses irão à Lua sim é uma espécie de dar a imagem somos um país com conhecimento e tecnologia capaz de fazê-lo e ciência capaz de fazê-lo portanto a máquina está a andar a máquina não está parada temos mesmo de terminar queria só dizer que a próxima sessão do ciclo Marte bom 2030 2000 ponto de interrogação 2200 que será no próximo dia 15 de dezembro e será com o astrónomo Pedro Machado e com a bioquímica Isabel Abreu obrigada a todos aplausos